para falar sobre alguns assuntos, assuntos que são relevantes para as pessoas, e mais do que nunca também tentar fazer transmissões e eventos ao vivo. Como já frisei, é evento de igrejas, qualquer tipo de igreja, que a gente não tem distinção com nenhum tipo de religião, e assim por diante. Então, vamos tentar movimentar o nosso canal, tentar fazer com que as coisas aconteçam aqui no nosso canal, tá bom? E, com isso, a gente espera que mais gente venha aqui, mais gente participe da nossa live, e também que as lives sejam para a gente aprender um pouco, né? Aprender um pouco com os amigos que vão vir, vão conversar, explorar esses assuntos, as experiências, e assim por diante, tá bom? Então, de modesta parte aqui, eu já quero agradecer, estamos fechando aqui já 27 minutos, o intuito seria de 5 minutos, mas quando a gente pega a conversar, né? Sempre surgem novos assuntos e assim por diante. É porque praticamente só está duas, três pessoas aí que participaram. Como frisei, não avisei para ninguém, não falei nada que ia fazer a live, apenas um teste, mas o intuito da gente é de que nos próximos dias a gente possa avisar de que vai fazer uma live, de que vai trazer novas informações para os nossos amigos, certo? Para que as pessoas também possam estar aqui na plataforma do YouTube, acompanhando aí as transmissões. Hoje é o início, mas breve, se Deus quiser, iremos tentar trazer novas pessoas, pessoas que possam colaborar com o nosso canal, trazendo informações, quem sabe é um evento, tá certo? Então, vamos aí tentar fazer alguma coisa para a gente movimentar esse canal e ajudar os amigos também de outros canais e assim por diante. Então, minha gente, antes aqui de eu finalizar, eu quero, de antemão, mais uma vez, já agradecer a todos, tá certo? Dizer da minha alegria, da minha satisfação e, no finalzinho aqui, dizer que a gente vai tentar trazer novas lives, tá bom? E tentar também com os amigos, tá certo? Tentar também aqui trazer outros amigos que possam trazer assuntos relevantes aqui, que possam ajudar as pessoas que aqui vão assistir o nosso canal, tá bom? Então, fico muito feliz, estamos aqui fechando já os 30 minutos, praticamente, quase, eu fico muito feliz pela live que eu fiz aqui, apenas experimento, tá certo? E aqui no finalzinho, agradecer mais uma vez o meu amigo Anderson, filho do meu amigo Flávio, que tem seu canal Flávio Agricultor da Serra, pelas dicas passadas aqui para mim, tá bom? Repassou dicas importantes e eu quero aqui só mesmo agradecer a Deus primeiramente, pela vida do mesmo e pelos seus conhecimentos que sabe e também divide com a gente, tá bom? Então, meu, muito obrigado, uma boa noite a todos e você pode deixar o seu joinha aí, eu te agradeço, você que está do outro lado aí, vamos compartilhar os grupos de WhatsApp, entre outros grupos também de família e assim sucessivamente, tá bom? Um abraço a todos, estamos gravando essa live à noite, tá certo? Uma boa noite aí para você que está ao vivo, você que vai assistir em outras horas, um abraço para você, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, né? Não sei qual é o horário que você vai assistir essa live, mas, de qualquer forma, meu, muito obrigado e breve, breve, se Deus quiser, estaremos aqui tentando fazer novas lives, tá bom? Um abraço a todos e o Papai do Céu nos abençoe hoje e sempre. Uma boa noite. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.